E bem-vindos, moçada, a mais um vídeo aqui no canal. Como é que cês tão, meus queridos? Só na alegria que eu tô. Só na alegria, moçada. E vamo nós hoje dar um pega na gaiola do Bneer, novamente. E como sempre, vamo no tranco. Sério, tô até enjoado já. Porra, Magrão. Porra, pra onde? Pra cima? Não, vai daqui mesmo. Não, vai. Abre o portão mais forte do trem abaixo. Vamos lá, vamos lá de novo. Dá peso atrás. Vamos fazer a diferença. Ó, não conte comigo pra arrastar esse trem pra cima de joia não, hein. Já vou falando. Bora, moçada. Vai, vai, né. Vai, porra, vai acabar a descida e não vai dar tranco nesse trem. Vai, Bneer. Dá tranco nesse trem, hein. Aê. Já tem que ser bobo, né, né. Vai, pronto, vai lá. Entra o barracão. Calmo nós, moçada. Dá uma forca na gaiola do Bneer. Vamo ver se agora não quebra, né. Vê se não cai a roda, hein. Vê se não consegue dar uma forca sem arrancar saia roda. A gente vai tá com os dois pneus igualzinho. Olha, moçada. Agora nós tá sem, nós não tá com os tempos, mas agora tá tudo redonde. Temos LED aqui, Marcos. Tá funcionando os LED? Tá funcionando os LED? Tá. Tem o trem fazendo barulho aí, ó. Tá funcionando? Tá funcionando. Tá funcionando. O LED está funcionando em cima aí. Vai. É o de cima. Aêê, menino. Óbvio. Ó os botãozão aqui, ó. Ó o pulador pra ele reto. Tripidação da bichinha, gente. Tem um paracusor lá dentro do cubo da roda lá atrás. Que eu tinha colocado pra segurar o cabo de aço. O cabo do peito não, virou pra senhora. Aí ele saiu, fica batendo lá dentro do cubo da roda agora. Tem que tirar. E agora você vem falar isso pra mim. Aí, moçadão, eu não perdi a roda a última vez aqui, ó. Foi bem aqui, ó, né? Descendo o ticidão aqui. E, ó. A gente vai pegar uma visão daqui pra vocês. Desceira, mano. Desceira, mano. Desceira. Aêê, pessoal. Que caralho! A só a Jona, a Siana. A só a Jona desse ano, moçada. Tá crescendo bonita. Graças a Deus tá chovendo bem aqui pra nós. Quer dar uma vórtula lá embaixo? Deixa, deixa eu te dar uma vórtula. Deixa eu dar uma vórtula. Deixa eu ir pra cá. Não, nós dá uma vórtula lá embaixo. Não? E depois, eu sei que fazer um zé lindo. Ô, mano. Não se empolga não, Bineiro. Não se empolga não. Olha como é que joga barro na cara do cara aí. Ô, 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 ô. Ah, não, você vai pagar, hein? Depois, nós chegamos em casa, tudo suja, mãe mete o cacete. Ah, vai, vai. Vai devagar na curva, Bineiro. Vai devagar. Ô, Bineiro. Ô, Bineiro. Quer dar uma vó, Magrão? Deixa eu tocar uma. Vai lá, moçado Magras, agora, no toque da minha gaioleira. O bom é que os caras que andam comigo, os caras ficam assim, ó. Qual que é a blucaira lá da frente? Nossa, Magrão. Olha. Vai dar, Magrão, não vai perder o freio. Lembre que só freio é freio, tu apertou, ele vai reto. Cadê o freio? Aperta. Tem freio, não? Cadê o freio? Aperta o freio, João. Vou pegar um pedacinho ali. Hã? Vou pegar um negocinho aqui pra pra trás. Ok? João. Ó, vamos andar aqui. Vamos andar aqui. Vai embora, Bineiro. Vai passar no barco comigo? E agora? Nossa. Acelera, acelera. Aí é, João. Tem que acabar trocando a bateria dela, moçada. Que tipo, como carregou e descarregou muitas vezes a bateria, ela não tá segurando o carregado direito. Vai cair a roda. Vai cair. Nossa. Olha o Magrão da Eblonide. Outro, ficou batendo naquela pedra ali, Magrão. O Mordaim mora. Sai daí. O Márcio que tá espiando, olha aí. O que que foi, Magrão? Você viu ali ou não? Você viu ali ou não? Vamos embora. Monta aí. Vamos embora. Feta doido. Os caras não são normais, não, Magrão. Eu achei que eu era louco. É basta de ir, só não vai pôr um lar. Não, você tinha que ver eu passando o barro ali, dando o drift de lado aqui. Só que eu vejo aqui, ok, cara. Magrão. Não vai quebrar a outra, Magrão. Olha o treco, moçada. E aqui não caiu mais. Olha o Pangaré lá. Vamos lá ver o Pangaré. Vamos lá ver o Pangaré. Oi, Estela. Olha o Pangaré do Magrão. Oi, Estela. Oi, Estela. Aqui não é a da soja de perto agora, moçada. Vamos ver como é que tá o andamento aqui. Tá bonita, menina, ó. Tá bonita, menina, ó. A baixada aqui tá bonita, hein, moçada. Pô do céu, tamanho da soja. Cara, daqui a pouco vai entrar dentro da gaiola. Isso que tá no... Filma ali, Magrão. Tá no início, hein. Tá bem novinha ainda, hein. Imagina, agora que tiveram aqui uns 30 dias. Você não vai nem entrar com a gaiola aqui, Magrão. Não entra mais, não. Olha, olha o tamanho da soja. Olha o tamanho dessa soja. Pega o rato aqui, ó. Aí, ó. Isso. Saímos na estrada de novo. Cabana gasolina. Tá acabando a gasolina. Coitado. Tá acabando a gasolina. Olha a valeta. Nossa. Pegou embaixo. Ó, já era. Já era o quarto. Já era o quarto. Já era. Tem cart. Tem cart não. Olha o barrigo lá, cara. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Tá comendo barro agora. Estela. Oi, Estela. Vai devagar, Abner. Vai devagar, Abner. O moleque atrapalhado na cabeça. Eu. Depois eu sou atrapalhado. É doido novo, filho. Você tá doido, rapaz? Você tá com medo? O Abner vira, Leocard. Coitado. Coitado. Vamos aqui, Albright. Ah, sim. Tá passando a brininha agora? Ó, Abner. Ele levantou a roca. Nossa, que melação. Ô, Abner. Tá vazando óleo pra caramba nesse motor aí, hein. Tá vazando óleo demais. Oi, Elis. Tem que arrumar. Você vai fundir esse motor aí. E não vai subir. E não vai subir. E não vai ser? Não, não vai subir. Tem que ser? E voltando para a piscina. Fechou? Tá fazendo muito óleo, Magno? Tá uma lambuzira aí atrás, olha. Não, eu vou ter que ver isso aqui. Olha. Dá uma olhada isso aqui, moçada. Você viu de onde tá vazando? Tá lubrificando o motor inteiro, olha. Você viu onde tá vazando? Ah, parece que ia dar tampa aqui, né? Não, não é? Saiu também? Mas isso aí, moçada. Tá bom na live não fechar aqui, né? Mas isso aí, moçada. No próximo vídeo, com certeza, o menino vai vir arrumando vazamento. O título ia ser andemos sem quebrar nada. Mas não foi o que aconteceu hoje. Mas isso aí, moçada. Ficamos por aqui. Tudo de bom pra vocês. Portemos daqui a pouco. Arrumando a gaiola. Arrumando a gaiola. Tchau, tchau.